Fala galera, novo vídeo aqui no canal, dessa vez eu vou abordar um pouco de história, a história das transmissões do Campeonato Pernambucano, que acabou sendo um precursor da transmissão dos clubes do Nordeste na televisão, é um processo que começou mais ou menos a se consolidar na década de 90, até ali era algo muito raro, muito raro mesmo assim, de você acompanhar seu time ou dentro do estádio ou pelo rádio, não havia esse cenário atual desde que você olhar quase todos os jogos do seu time, em alguns casos todos os jogos do seu time pela televisão. O Campeonato Pernambucano, ele já tinha tido jogos transmitidos ainda nos anos 60, a final do Náutico em 68, Náutico 1x0 no esporte, na prorrogação, jogo do hexacampeonato, aquele jogo passou na televisão, foi liberado para o Recife, como o estádio dos aflitos lotou 31 mil torcedores naquele jogo, a direção acabou liberando a transmissão, era assim, liberado, porque as direções achavam que a televisão era um problema para atrapalhar a renda, você não vendia os direitos de transmissão, era uma relação completamente inversa ao que a gente tem hoje em relação a esse segmento. E aquele jogo passou na televisão, inclusive até no YouTube, passou no Canal 100, tem um resumo desse jogo. De lá para cá, poucos outros poucos jogos passaram na TV, mesmo. Assim, para dar alguns exemplos, a final do Pernambucano de 88, que o esporte goleou o Náutico, passou na Rede Globo, e a final do Pernambucano de 95, que o Santa Cruz venceu o Náutico, também passou na Rede Globo Nordeste, que é a emissora da Globo aqui no Recife, embora tenha esse nome de Globo Nordeste. Foi Natão Oliveira que narrou aquela partida, mas foi só o último jogo, o segundo jogo, o jogo da volta, que foi no Arruda, e não passavam outras partidas, era muito raro, no Campeonato Brasileiro era muito raro. O básico, que todo mundo sabia, era a Bandeirante, que hoje é Bande, a Bandeirante transmitia durante a semana um jogo do Carioca, um jogo do Paulista, alguns jogos do Brasileiro passavam, tinha uma restrição enorme de praça, se o jogo fosse na cidade, então o jogo não passava de jeito nenhum para o local, só se o estado tivesse vendido todos os ingressos, era algo bem diferente. Aí começa, isso eu fiz dois minutos para chegar aqui, porque começa em 1996, uma rodada de abertura, uma rodada dupla, que abriu o Campeonato Pernambucano. Hoje isso não aconteceria, seria bem difícil. O jogo foi na Elia do Retiro, com o Santa Cruz vencendo o Central no primeiro jogo e o Sport Náutico empatando o segundo jogo. Profissionais, assim, as três grandes torcidas estavam na ilha, não tinha esse negócio de 10%, o público nem foi tão grande, porque passou na televisão e a Elia acabava afastando, era o que se reclamava na época, mas aquilo passou por uma iniciativa de Luciano Duval, aquilo passou para o Brasil inteiro, na Bandeirante, no centro do Vale, que já gostava muito de Pernambuco, era apaixonado por Porto de Galinhas, e aos poucos ele foi se mudando para o Recife. Ele se mudou, na verdade, para Porto de Galinhas, mas se mudando para trabalhar no Recife também, e quando tinha os jogos do fim de semana, ele voava para São Paulo, para lá trabalhar na Bandeirante, nos principais jogos do Campeonato Estadual, enfim, qualquer jogo que ele entrasse na grade da Bandeirante. E no Recife, ele acabou, no primeiro momento, ele teve a ideia de passar o Pernambucano, ele fez um investimento de 600 mil por edição, que seria um contrato de 3 milhões, porque seriam 5 anos, 600 mil por edição do Campeonato Pernambucano. Até ali, nunca tinha sido vendido o Campeonato Pernambucano, e isso é, até esqueci de dizer o ano, que 99 foi a primeira vez que ele fez esse processo, e esse processo foi para 99, nunca tinha passado o Campeonato Pernambucano. Aí Luciano Duvalli não só comprou os direitos para transmitir o Campeonato, como alugou um espaço na TV Pernambuco. TV Pernambuco é uma TV estatal de Pernambuco, que quando dá um ponto, é muito. Um ponto de audiência, você lembra quando você vê no Ibope, ela está dando 30 pontos na novela da Globo, 35, 40 pontos no jogo de Copa do Mundo, 20 pontos no jogo da primeira divisão, enfim, essa emissora não dá um ponto. E ele fez essa emissora vencer a Rede Globo basicamente todos os jogos do Campeonato Pernambucano, inclusive estabelecendo um recorde histórico nessa emissora em uma das maiores audiências da história do futebol pernambucano. A final do segundo turno, e aquele campeonato teve três turnos, foi um campeonato definido entre esporte e santa, o esporte foi tetracampeão, mas o esporte ganhou o primeiro e o terceiro turno. O segundo turno que ganhou foi o santo, numa final com o esporte. Jogou pelo empate, o jogo foi 1x1 no Arruda, com 54 mil pessoas no Arruda. Esse jogo passou na TV Pernambuco e deu 50 pontos de audiência. Você imaginar que uma empresa, uma emissora que não dá um ponto, chegar a cravar 50 pontos que aconteceu, acabando com a novela das oito da Globo, acabando com o Jornal Nacional, com toda a programação da Globo, e acabou sendo um sucesso enorme, sucesso de público, inclusive era o Náutico de Adriano, Santa Cruz de Mancuso, o esporte de Leonardo, foram grandes times que aquele pernambucano teve. A média de público pagando, perto de 8 mil, acho que 7 mil e 500 torcedores, e mais essa questão de um campeonato transmitido na TV. Foi uma das melhores edições da história do futebol pernambucano. Aconteceu o quê? A Globo se interessou, viu o tamanho do produto e comprou em 2000. Comprou do Luciano Duvalho, comprou as edições que ele tinha acertado, pagou a diferença, ele saiu lucrando também, foi uma boa proposta. Mas veja só, a Globo Nordeste, que já estava no Recife há muitos anos, já tem um acervo enorme, já tem transmitido algumas partidas, e esse produto, eu estou fazendo isso falando desse vídeo, porque para você ver em quantas vezes isso aconteceu no Nordeste como um todo. Esse produto estava ali, à disposição, por décadas. Aí teve que chegar alguém de fora para fazer essa transmissão na emissora estatal, quebrar recorde de audiência atrás de recorde de audiência no futebol local, e a Globo acabou comprando em 2000. Eu estou gravando esse vídeo em 2020, e de 2000 até 2020 a Globo passou todas as edições do Campeonato Pernambucano. E o contrato atual vai até 2022, ou seja, são pelo menos 23 anos consecutivos transmitindo o Campeonato Pernambucano, depois de ter aprendido com a concorrência, com a concorrência de um ano, com um concorrente improvável, com o Luciano do Vale transmitindo aqui. E nesse processo acabou, ao longo dos anos, os campeonatos estaduais dos outros estados aqui também acabaram entrando como o Cearense na TV Verdes Mares, que é a filhada da Globo no Ceará, o Campeonato Baiano na Rede Bahia, que é a filhada da Globo na Bahia, o Campeonato Alagoano na Gazeta, e outros estaduais acabaram até passando depois no esporte interativo, que já foi quando entrou a Copa do Nordeste, teve um processo de crescimento, de investimento do canal na ocasião, que era o E-Plus, uma plataforma online, e eles passaram todos os estaduais que não tinham contratos firmados com a Globo. Ou seja, em algum momento, todos os estaduais do Nordeste, os novos estaduais do Nordeste, tinham transmissões, piauiense, maranhense, potiguado, todas as competições. E nesse meio tempo, toda essa mudança para cá, dos clássicos, da evolução, por exemplo, nessa década, o Campeonato Pernambucano passou a ter pay-per-view, o Baiano também, são os dois da região que tem pay-per-view, com a transmissão de todos os jogos de Nalto Santa Cruz Esporte, ou seja, foi uma evolução muito grande, jogos no Esporte TV, aí passou a ter jogos no streaming, passou a ter sinal internacional, o Campeonato chegou a ter transmissão para 56 países, já pensou, meu amigo? Central e Náutico, ali no Lacerda, passando para 56 países, aconteceu, foi um processo de evolução, olha que eu não estou falando já do nível técnico, o nível técnico foi bom em 99, mas ele foi decaído, mas o produto continua dando audiência, em 2020, durante a pandemia, o futebol foi paralisado por 4 meses, quando ele voltou, ele voltou com o Esporte Santa, de portões fechados na ilha, e o Santa venceu o Esporte, eliminou o Esporte na primeira fase, aquele jogo deu quase 40 pontos a audiência, o jogo não acontecia, o clássico valia, para o Santa valia eliminar o rival, e para o rival valia uma chance de se classificar, mas assim, e fica parecendo que 40 pontos é fácil, perto de 40 pontos é fácil para ter, é não meu irmão, é muita coisa, se você botar outro jogo, se você botar jogo de outra praça, não dá, e ninguém faz caridade, a Globo não passa o campeonato pernambucano fazendo caridade, é porque o produto, mesmo que tecnicamente seja bem questionável, é óbvio que é, mas há um interesse inexplicável, dentro do mercado, mas também não é inexplicável, ele é bem fácil de entender, tem uma massa de gente torcendo por trás, querendo ver, sendo aquele único formato, para você poder acompanhar, e numa evolução, chega uma Copa do Nordeste, com uma evolução, se tinha esse tempo todo, tinha os estaduais passavam, a Copa do Nordeste voltasse pela televisão, por que não seria diferente, inclusive, até valeu até outro vídeo, que a Copa do Nordeste, já era um sucesso, quando ela foi cortada, pela CBF, em um esqueminha danado, aí foi batendo a justiça, um caso de quase 30 milhões de reais, voltou, todos os anos sendo transmitido, e com todos os jogos, os 72 jogos sendo transmitidos, então hoje, até para passar desse processo histórico, e Luciano Duval, infelizmente faleceu em 2014, mas até nesse vídeo, eu sempre tratei, lembro até de quando eu escrevi sobre isso na época, e o posto foi, o homem que colocou o futebol pernambucano na televisão, por que foi? A Globo é a empresa que coloca o futebol pernambucano na televisão hoje, mas não foi ela que fez isso, ela é um segundo momento, quem fez isso foi Luciano Duval, numa visão de mercado gigantesca, que estava há tanto tempo à disposição, faltava uma pessoa ter essa iniciativa, e foi ele que teve essa iniciativa, e hoje, a gente vai para as outras partidas, tem todos os jogos à disposição, todos os jogos da primeira divisão, da segunda divisão, da série 6, isso foi uma evolução natural do mercado, mas, isso acabou influenciando, até para frear, na questão das torcidas, o quanto não se perdeu, por décadas, de você não poder acompanhar, porque nos 70, anos 80, já tinha uma massificação na televisão, já vinha acontecendo esse processo, os principais times apareciam na televisão, e os outros ficando de fora, que eram populares há muito tempo também, houve um problema muito grande nesse processo, acho que isso vai dar até outro vídeo, mais na questão da torcida, nesse é mais que da televisão, mas é óbvio que isso influenciou, nas torcidas, mas por outro lado, da década de 90 para cá, o processo, eu acho que conseguiu, botar um freio de mão nessa história, porque você conseguiu, começar a lutar, dentro de um processo, onde todo mundo está aparecendo na televisão, você agora vai tentar ser um clube organizado, vai tentar montar um bom time, fazer uma boa campanha, mas seu time está exposto, bronca era tentar fazer isso tudo, e no final das contas, você nem está passando, o cara nem tem onde assistir você, era muito difícil, era bem glória, mas houve essa mudança, e quem diria, foi o Galeto, começou com o Galeto, que acabou se espalhando, pelo menos no Nordeste, para outras competições, enfim, esse aqui foi um pouco de história, desse vídeo, mas dá até para falar em outros momentos, desse ponto também, que é um ponto bem relevante, na história do futebol pernambucano, beleza pessoal, valeu!